Oi galera do canal Nós em Foz Estou aqui na rua do Templo Budista Eu encontrei aqui essa placa Bem grandona, está vendo? Lotes Facilitado Até em 160 vezes E eu não estou achando O telefone desse lote, é um condomínio Que eles estão construindo nessa região Muito bacana O telefone Disso aqui é? É Eu vou passar para vocês O telefone do Ecoville É uma vila ecológica O telefone é DDD 45 999 34 5143 E o projeto é da www.projetar.com.br Procura isso na internet Ecoville Um loteamento ecológico aqui na região de Foz do Iguaçu Ao lado do Templo Budista Então vale a pena vocês conhecerem Tem lotes com entrada Facilitado em 160 vezes E é um lugar muito bonito Gente, vocês não tem noção O lugar é show, viu? O lugar é top Então um abraço a todos do canal Aqui é Leandro Tambeli Para o canal Nós em Foz E a gente tem noção de Foz do Iguaçu E aí